Seja bem-vindo ao Culinária Geek de hoje. E hoje temos uma receita mega simples e mega rápida de fazer. Só tem um ingrediente. Vamos fazer o sorvete de banana só com a banana. Olha aí todo o processo e o segredinho que vai por trás dessa receita. Olha aí! Bom pessoal, depois que colocou no congelador, olha como ela sai super cremosa e só tem banana. Nesse caso aqui, a gente ainda colocou um chocolatinho no meio para ficar ainda mais gostoso. Mas se quiser comer só o sorvete de banana, também dá. E aí, vamos provar? Cara, perfeito! Se você gosta de banana, e outra, essa receita aqui, se você está querendo cortar um pouco de galeria e gordura, cara, só é banana, batida, não tem outra coisa. Então é uma ótima opção também. Se você quer comer um sorvete e não pode, essa aqui é uma das opções, beleza? Se você curtiu a receita super mega simples de hoje, já deixa sua curtida aí. Faz lá para você ver e comenta o que você achou, beleza? Olha aqui nos últimos dois vídeos do canal. Então é isso pessoal, até mais! Tchau! Tchau!